Fala galera, beleza? Pessoal, e o vídeo de hoje é um conteúdo especial, dá uma olhada só, estou aqui ao meio desses Scorch XR3 2.0, coisa linda! E hoje nós vamos falar um conteúdo sobre capota e estou com o especialista Laércio, que é o meu pai, pra falar um pouquinho né pai, beleza? É isso aí, hoje nós vamos falar sobre os problemas da capota do XR3, como nós fazemos bastante XR3, Cadete, então nós vamos falar hoje sobre o XR3. É isso aí, pessoal tem muita gente que tem dúvidas, que nos pergunta, Bruno, eu tenho uma capota que dá pra recuperar, não dá, tá feia, o que tem que fazer? E hoje, esse vídeo especial, porque eu separei diversos carros pra mostrar pra vocês como chegaram. Então, dá uma olhada, começando nesse XR3 que está aqui ao lado, pessoal, tanto pra Cadete, né pai, pra Escorte, é a mesma coisa, alguns tipos de conversíveis, o mesmo problema né pai? Ah, sempre o mesmo problema. Qual que é o problema crucial aí pai, que acontece? O que acontece mais é o ressecamento da lona, principalmente o pessoal que quer deixar ela bonitinha, pretinha e passa aquele produto, um silicone líquido né, o silicone ajuda a ressecar mais, quando ele fica no sol, ela ajuda a queimar mais a lona, então não deve ser passado. Se quer passar um produtinho assim, passa um gel da 3M, que ele protege, não vai dar esse ressecamento, então é isso que a gente tem que procurar fazer. E hoje nós temos aqui duas capotas pra mostrar, uma que foi restaurada, com mais de 20 anos de uso já, uma capota original. Essa era original dele mesmo, o material, vou chegar bem pertinho pra vocês verem, olha só. Esse cliente, ele quis manter realmente toda a originalidade do carro, a capota e o problema dele, dá uma olhada só né pai, ele tava rasgando nas costuras, ele tinha bastante detalhe aí, que tava forçando, vai forçando a armação né pai? Alguns desgastes né, alguns desgastes lateral que tinha nele, que a gente conseguiu restaurar, rasga, ele costuma rasgar aqui em cima, ela encolhe um pouco também, todos encolhem, aqui encolheu pouco, porque esse carro foi muito bem cuidado no decorrer dos anos, foi muito bem tratado, guardado sempre em garagem né. Então tá com mais de 20 anos essa lona, e a lona é macia ainda, não tá ressecada. Uma coisa também que a gente não deve fazer, nunca né, é deixar muito tempo a capota recuada, abaixada, o carro aberto né, e ela ficar, pegar uma umidade, aí que ela resseca mais, estraga mais rápido. É, as vezes o pessoal anda na chuva aí com o carro, lava o carro, depois abaixa a capota e larga lá né pai, vai pegando umidade, vai forçando, enfim, o certo é sempre depois que utilizar, a gente indica recolher a capota e deixá-la certinha. Pessoal, reparando assim ó, uma das coisas mais importantes aqui do carro, que acabam acontecendo, então é o ressecamento da lona, e ela encurta né pai, então acaba criando um vão, vai encolhendo a capota e chega uma hora que não tem o que fazer. É, ela chega a estourar tudo aqui, abre tudo. Abre as armações, então dá uma olhada, nesse caso, algumas capotas, após uma avaliação, a gente consegue recuperar né pai, que foi o caso que aconteceu nessa né. É, consegue restaurar a lona né, aqui nós conseguimos, que a lona ainda tá bem macia, então nós conseguimos restaurar, ficou muito legal, esse carro ficou, continua sendo original, muito difícil de encontrar com a capota nesse estado aqui. Nesse estado aí, conseguiu recuperar ela, então realmente você pode ver umas marcas, algumas manchinhas que tem, que isso é de uso mesmo do carro, mas conseguimos recuperar sem precisar trocar. Aqui ao lado, já é um outro caso, que pessoal, essa capota chegou feia, feia mesmo, tava estragando, e eu costumo falar que capota é a alma do carro né. Se tem uma capota feia, acaba matando o desenho do carro, acabando com o projeto, às vezes o carro tem uma pintura linda, acabamento lindo, mas uma capota feia, acaba deixando o carro ó, pra baixo né pai. Então, esse carro, dá uma olhada só, como que chegou pessoal, tava tudo enrugado, visor feio, que não conseguia enxergar direito na parte traseira, tava tudo amassado, a lona né pai, tudo feio. A forração termoacústica também, que acontece muito, o pessoal deixa rasgado, aí começa a entrar água pra dentro do carro, aí o que acontece, apodrece tudo essa manta térmica que tem por dentro. Essa manta térmica, ela serve tanto pra não passar a alta temperatura do sol, como também pra proteger a lona, pra não pegar na armação, a hora que fecha, pra não estragar a lona. Então, é muito importante conservar isso aqui, mas quando tá estragado, como estava essa aqui, a gente consegue em alguns casos, restaurar essa manta termoacústica, ou em outros casos, troca toda a manta e fica perfeito, ó, fica gostoso, macio e com um ótimo acabamento em cima. Pessoal, e lembrando que assim, agora com uma capotinha nova, que nós temos um material aí né pai, muito bacana. Esse material é importado, ele vem dos Estados Unidos, é um material muito próximo do original, na verdade ele é até mais forte do que o material que vinha originalmente no XR3. A gente consegue perceber aqui pelos carros, pela textura, é muito próxima uma da outra, é difícil você até identificar qual que é a original realmente ou não. Então, é muito legal esse material, fica com essa carinha já nova e outra coisa né, essas costuras vulcanizadas que nós fazemos. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês pessoal, dá uma olhada só em outros modelos que nós fizemos né pai, fizemos diversos já né, e cada um vem de um jeito. Mas dá uma olhada só, nesse escorte preto, ele já é um pouco mais antigo, aqui nós temos um 93 e um 94, mas dá uma olhada aí nos mais antiguinhos também, que nós fizemos todo esse processo de desmontagem da capota, confecção da lona nova, a vulcanização aí, que é a máquina que vai prensando e criando esses desenhos aqui, igualzinho ao padrão original, que isso daqui vulcaniza né, quando é uma lona plastificada né. Só que tem pessoas que solicitam também tecidos importados, igual o canvas, igual alguns outros materiais, igual o Mercedes, também a gente faz isso. Dá pra fazer né pai? Outras cores também né, a gente consegue fazer em outras cores. E também, uma coisa importante é o teto interno, que muitos estragam, esse teto interno também resseca, porque deixou a umidade passar lá pra dentro, aí resseca o teto interno, rasga né, então a gente também faz esse teto interno, desmonta a armação, limpa a armação, lubrifica, pinta a armação, às vezes tem alguma coisa quebrada a armação, solda, deixa zero. Fica zero, inclusive pessoal, dá uma olhada só, nesse escorte vinho aí que nós fizemos né pai, que também tava feio, esse realmente nós desmontamos tudo e tava lá com toda a parte, aquele, a manta feia né pai, por dentro, na hora que você desmonta, porque a capota ela é confeccionada em três partes, o teto interno que é a parte de dentro que dá o acabamento na ferragem, essa manta termoacústica aí que fica entre, é super importante ela né, pra dar o controle daí do calor, né, na parte interna e de ruídos, e a lona externa né pai, da capota. Pessoal, e assim, esse carro a gente desmontou ele inteiro, recuperou né pai, os pistões, que ela não tava funcionando. Ah, isso também, quando é automática então, os pistões às vezes vazam nas pontas né, começam a vazar, então a gente tira o pistão, manda pra uma retificadora e às vezes vaza também no motor, no motorzinho, então a gente consegue fazer com que esse, recuperar esses vazamentos e colocar o óleo, trocar o óleo do motor, então fica perfeito, volta a funcionar novamente. Um dos casos desses cortes que eu mostrei pra vocês, tem gente que começa a colar um monte de coisa né pai, na capota, quando começa a estragar, nos mãos, na junta, a capota vai encolhendo e aí com o tempo né, claro, vai surgindo buracos da capota né. Um exemplo é esse daí da, né pai, que o pessoal cola a fita lá né, filta a silver tape, pra colocar, dá uma olhada só pessoal. É, fica feio, mas na verdade até uma, eu sugiro que faça mesmo isso, porque é uma proteção, pra que não entre a água pra dentro e que não estrague os, o teto interno, não estraga a manta acústica, não estraga o carpeta e não fica aquele cheiro de bolor dentro do carro. É, porque tem carro aqui que meu Deus do céu, não dá nem pra entrar, aquele cheiro de bolor, de umidade, que dá até vontade de ficar espirrando, eu que tenho rinite aqui, fica espirrando. Mas pessoal, esse é um pouquinho pra vocês que nós quisemos mostrar aí das confecções de capota, eu tô aqui com o meu pai, já fizemos muita, e do cadete também é a mesma coisa né pai? É, o cadete é o mesmo, quase o mesmo procedimento, uma hora a gente mostra mais com detalhes o cadete. É, uma coisa que eu lembrei aqui, também tem a parte dos cabos né pai, o cabo de aço que é fundamental nas capotas, aí quando vai fazer a confecção. Isso, tem o cabo, tem o cabo de aço que segura a lona pra que ela não vá encolhendo aqui. Ela encolhe mesmo com o tempo, mas se deixar o cabo de aço quebrado aqui do lado, então ele não segura a lona, ela vai encolhendo, encolhendo e fica aquele buraco aqui. E o cabo de aço traseiro né, que tem nos mais antigos, também ele costuma apodrecer, enferrujar, apodrece, então tem que trocar esses cabos de aço. Legal, então assim, tem que ter essa manutenção e pra você que quer fazer uma capota aí, quer saber mais sobre esses detalhes, pra cuidar do carro, tomem cuidado, porque quando a capota vai encolhendo, ela vai forçando a armação, que aí já é uma bola de neve né pai? Força toda a estrutura, às vezes desalinha, rasga a capota. Falar em forçar, a gente vê muitas capotas que vem feita por aí, até bem, muito bem feitas né, o padrão muito certinho, costuradinha certinho, só que um problema, estão usando capotas marítima, de lona marítima, lona de fazer capotinha marítima de caminhonete, aquela lona ela não tem elasticidade pra baixar, levantar, dobrar e abrir, então o que acontece, ela força muito a armação do carro, então em pouco tempo ela acaba estragando a armação do carro. Então sempre procurar fazer com uma lona própria pra capota de conversíveis. É isso aí, então esses são um pouco dos cuidados pra vocês, fiquem com mais um antes e depois desses carros que nós, quando chega, porque pra vocês realmente verem que é problemático, essas capotas principalmente de escorte e de cadete, chega uma hora que tem que trocar, tem que fazer uma nova manutenção né pai? É isso aí. É isso aí. Tchau. 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 Então, pra vocês foi um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso serviço, do nosso trabalho, tô aqui na empresa e é isso aí né pai? Qualquer dúvida, estamos aí pra resolver. Trocar. Autos antigos, valeu. Valeu pessoal. Só mostrar aqui um pouquinho ó, que maravilhas. E já já o cliente tá aqui pra buscar essas raridades que já estão prontas né? Então só vou mostrar aqui um pouquinho, olha só, essa então é a lona que foi recuperada. Olha lá, a vulcanização no padrão original, a capotinha já toda certa ó, que show que fica. Já, olha aqui, tava tudo rasgado, agora tá emendado, com a mesma lona e aqui a confecção de uma nova. Pode ver que a nova não fica mais nenhuma marca de emenda, igual essa daqui né ó. Mas foi muito bem recuperada, agora uma lona nova é claro, fica show. Com acabamento muito bacana, a costura aqui vulcanizada e é isso aí, olha lá. Show. E vai acompanhando pra você que não deu like aí, já aproveita, já deixa aquele like, se inscreva em nosso canal e fala o que vocês estão achando aí. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Logo teremos mais vídeos aí tops ó, que tem do meu lado aqui ó, SP2 e isso vai ficar pra um próximo hein. Valeu, trocar autos antigos, valeu. Valeu, trocar autos antigos, valeu, trocar autos antigos.